Oi, 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 tudo bem, 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 tudo bem. Como você tá precisando dormir rapidinho hoje, eu reuni 10 triggers, 10, 10 triggers, que geralmente o pessoal fica com soninho, ou triggers que eu caia no sono fazendo. Eu espero que você goste, que você durma bem rapidinho, que consiga relaxar, relaxar, e que não sinta tanta falta das minhas onhas, infelizmente eu tive que tirar, mas logo logo eu coloco de volta. E antes de você dormir, deixa um like, 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 por favor, sim. Valeu. E se você não é inscrito ainda, o que que você tá esperando? Se inscreve, eu espero. Pronto. Então vamos começar, vamos começar, vamos começar, vamos começar. Olha só quem voltou, olha só quem voltou. Esse aqui é um clássico do canal, fazia tempo que eu não fazia. Fazia tempo que eu não fazia. Aí eu lembrei que eu gosto muito. E trouxe pra fazer pra você. Eu queria encontrar em outras cores, outras cores. Mas eu não consegui encontrar. Mas eu não consegui encontrar. Olha de pertinho as bolinhas. As bolinhas, as bolinhas. As bolinhas, as bolinhas. as armas look like you revert 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 ro Ju hoje eu vou fazer tudo bem calminhe Minho bem delicado, quero que você durma, durma do céu. Quero que você relaxe, descanse, aproveite e durma muito bem. Escuta o barilhinho, vamos para o próximo. Já está ligado? Esse aqui eu sei que é tiro e queda, esse aqui é tiro e queda para vocês, pelo que vocês me falam, né? Me diz aí se você ainda gosta, olha, pincel e beijinhos. Vamos lá. Tchau. Desse lado aqui agora Muitos beijinhos Muitos, muitos beijinhos Fiquei sem ar com os beijinhos Mas vamos Muitos beijinhos 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 Falando em unhas Outra coisa que vocês adoram Vocês adoram essas unhas de bruxa, né? Tá combinando com o meu look, ó Eu também acho satisfatório Mas tem que ser bem suave, assim, ó Tá combinando com o meu look Eu vou te pegar, hein? Eu vou te pegar Eu vou te pegar Eu vou te pegar Eu vou te pegar Oh, meu Deus Ah deixa esse teclado teclado lembrei de outra coisa que dá pra fazer além disso aqui é isso, Guilherme diferente né? diferente né? diferente stick, stick stick, sound stick, sound escova, escovinhas olha que bonitinhas mas eu já usei elas então estão velhas estão velhas velhas e prontas pra ser jogadas no lixo mas eu guardei pra passar aqui pro senhor, espero que não se importe na parte bem devagarinho escova no micro as certinhas da escova bão não é não é? não é? não é? até bater um soninho aqui olha só que artesia, que artesia, que soninho gostoso eu amo eu amo eu amo e claro que não ia faltar ele o famoso corc 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 que vocês me falaram que era corte isso espero que goste desse tapping mais suave com os dedos ele fica mais abafadinho assim, não sei dizer que fica mais delicado mas soft 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 e das somnambu rs e das somnambu rs e das somnambu rs que eu aaen da somnambu rs Shaka de cor aqui. peraí, eu vou fazer de novo porque não caiu de um jeito maneiro vamos ver de novo agora sim agora sim, agora sim uma chuvinha, chuvinha de pó nos seus ouvidos chuvinha de pó nos seus ouvidos é claro, é claro que eu não ia deixar você sem sons de boca mlbru, gr springs brux de pó brux de pó brux de pó brux de pó Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Coraçãozinho Perfumado 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 Gostoso, né? Bem cheiroso Ai, eu sujei com o batom aqui Olha, ele se encostando Escolta ele se encostando, olha só Que maravilha Eu adoro esses barulhinhos Mais abafadinhos Que não são estridentes Que não são estridentes Estudem 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 Que delícia, que delícia, que delícia, que delícia, que delícia, que delícia, que delícia de brulhinho. Vou deixar você cheiroso, vou deixar você cheiroso. Vai ficar cheirosinho, vem cá. Parece aquele barulhinho, daquela sopa de madeira que eles fazem na semeia também. Wooden soap, wooden soap, wooden soap, wooden soap de madeira, a famosa sopa de madeira. A famosa sopa de madeira. Agora eu vou fazer um bônus round. Semana passada, como vocês sabem, foi o meu aniversário. E meus amigos me deram alguns presentes. Então eu vim mostrar aqui com vocês, porque eu acho que eles dão bons gatilhos. O primeiro, é esse creme aqui. Ele é bem cheirosadinho. Aqui diz que é de cacto, mas não tem cheiro de cacto. Aqui diz que é um bônus. Esse aqui porque eles falaram que eu sou fingida, aí pra ver se melhoram. Eu espero que tenha sido uma brincadeira. Eu ganhei também esse gloss. Vocês sabem que eu amo gloss. E esse aqui, ele é da Melissa. É pra ter o cheirinho do sapato da Melissa, né? Mas só tem cheiro... Opa, tô de batom preto. Só tem cheirinho de chiclete. Chiclete é de fruit, mas é gostoso do mesmo jeito. É bem gostoso. É bem gostoso. Essas daqui são presilhas de cabelo. Bonitinhas, né? Outro dia eu vou usar elas. Achei bem gostosinho, assim, o som do camelinho. Eu ganhei esse microfone aqui também. Ele toca música, mas eu não vou ligar agora. Meus amigos adoram me dar brinquedo, brinquedo de presente. Eu não vou reclamar, né? Porque eu gosto mesmo. E esse aqui dá pra brincar de croque. Meu outro presente foi aquele cara ali, ó. Ufa, pensei que eu não ia conseguir pegar. Porque o fone me limita aqui. Olha que bonitinho ali. Ele é muito bonitinho, ele é muito fofo. A bochechinha dele. A bochechinha rosinha dele. A bochechinha rosinha dele. Muito fofinho. Ele é macio. E por último, essa garrafinha aqui, muito bonita. Parece das meninas superpoderosas, né? Eu amei todos os meus presentes. Eu adoro ganhar presente. E eu sempre dou presente também pros meus amigos. Pra todo mundo. Presentes são tudo de bom. E se você quiser me deixar feliz, me dá um presente. Pode ser um comentário. Eu aceito, hein? Eu vou ficar bem feliz. E aí, meu bem? Conseguiu sentir um soninho? Eu espero muito que sim. Você merece relaxar e dormir muito bem. Se você ainda não conseguiu dormir. Você sabe que tem vários vídeos pra você rever. Você vai estar em boas mãos. Beijinho. E eu te vejo no próximo vídeo. Combinado? Então, tá bom. Mais um beijinho. ratificado fil bugs dessa bruta. Las pessoas estão desocunas. E até mais... E até mais... E até mais... Té mais! Té mais você. Té mais você. Té mais seus membros.